A CIDADE NO BRASIL 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 E... Quais anos você tinha? Eu tinha 15 anos Não, eu tinha 15 não, eu tinha mais Eu já, quando Eu fui fazer a Macabé, eu já tinha 19 anos Então eu tinha mais Eu só era menino, muito pequena mesmo Então a ideia que tinha de mim Era de 15 anos de idade E foi assim Ela... Falava pra mim observar as outras Macabéas da rua Falava pra procurar um jeito de andar como Macabéa De pensar como Macabéa Muito depois, lá pra Madame Satã mesmo Que eu comecei, né, realmente a questionar essa minha profissão Né, porque chegou o momento de sobreviver Né, aí tem que questionar Né, como é que vai ser essa sobrevivência Né, como é que vai ser esse decorrer desse trabalho Esse processo, como é que eu vou Aí comecei a fazer oficinas de interpretação Né, comecei a... A... Que até então era intuitivo Se falava que o cinema era tão realista Que no... Era tão realista, era tão transparente Que não via outra coisa Só via a nordestina, aquela coisa Aí passei muito tempo nisso Angélica! Angélica! Ah! Eta, 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 e... Eta, 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 eta,ta, eta, eta,ta, 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 Mas é como se vê o Nordeste, porque eu acho que cada um busca a sua técnica. Cada um, o Lázaro deve ter as técnicas dele, adquiriu pelos seus trabalhos, pelas suas oficinas de interpretações, de voz, de tudo o mundo que ele fez lá. E eu acho que diverge, a única diferença é o trabalho de cada um. É como cada um se prepara, é como cada um se organiza para poder vivenciar suas histórias. A gente tem que ir na estudantina, tu vai adorar. É muito chique. A Tabu já fez muita amizade por lá. O que foi? Perdeu a língua? Eu tenho um negócio para te contar. O que foi? Perdeu a língua. Ainda o que foi?